Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje é domingo, dia de votação e eu tô indo votar e vou levar vocês junto comigo, tá bom? Eu sei que não posso gravar lá dentro, né? Onde eu vou votar e tal. Não pode, mas eu quero mostrar a escola que eu estudava. Como é lá que eu vou votar, eu quero mostrar pra vocês, tá bom? Já estamos chegando. Aqui tem a loja americana, Calam, Magazine Luiza e do lado fica a escola que eu estudava, nesse muro azul aí. Quando eu estudava aí, não tinha essas três lojas aí. Ali era guarda-veículos, quando eu estudava nessa escola. Gente, já botei. Lá dentro não pode filmar, né? Dentro da sala. Olha, gente, olha essa porta. Olha a arquitetura dessa escola, que coisa mais fofa. No meu tempo, essa porta vivia fechada. Era um armário aí. Faz 17 anos que eu estudei aqui. Eu estudei nessa sala, estudei naquela primeira. Não vou gravar direto ali, porque eu tô com vergonha. Olha aí. Bonito, né? Não é minha cara? Olha o pátio. Ali, ó. Não é bonita? Só que antigamente o azul dessa escola aqui era bem fraquinho, sabe? Aquele azul clarinho. E tinha mais banquinhos espalhados por aqui. Antigamente podia ter cantina. Antigamente podia ter cantina, e a cantina era bem ali. Se alguém souber o nome dessa árvore, pode me dizer, porque eu não sei. Só sei que é bonita. Olha lá. Olha a arquitetura da escola. Eu não vou até lá, não. Mas ali onde tá aquele pessoal, naquela porta ali, tinha uma sala que era aula de inglês ali. Aí, do lado tinha um monte de bananeira, um monte de planta, sabe? Eu não conseguia me concentrar direito na aula. Porque como eu estudava de noite, eu sempre achava que tinha alguma coisa mágica ali, sabe? Principalmente em dia de chuva. Era bonito. Antigamente, no meu tempo, podia ter cantina. Aí a cantina era ali, e podia ter som ambiente. Também já faz o quê? Quinze anos, dezessete, por aí. Não lembro. Se eu lembro, eu coloco aqui na edição. E tinha aquela parte ali, ali tinha... Ah, foi ali. Eu lembro que uma menina comentou comigo, que lembra de mim, na apresentação da escola. E a apresentação foi nessa quadra aqui, ó. Eu fiz, era... O tema do meu trabalho era Festa das Nações, e a gente pegou a Espanha. Aí eu e uma outra menina fez Dança Cigana. Foi legal. A biblioteca, eu não lembro, gente, onde aqui era. Acho que era ali atrás. Eu vivia na biblioteca. Eu gostava muito daqueles livros lá. Aqui era a cantina, então quebraram aqui, onde tinha a cantina. Era legal. Olha isso. Aqui, saindo da escola. Esse corredor, antigamente, não era assim, não. Tanto que a gente não tinha acesso. Acho que tinha um muro aqui, ó. Alguma coisa que separava, sabe? Vamos embora. Vamos embora, gente. Vou gravar agora, pra tu ver como era perto da praia a escola. A escola como é perto da praia. Sabe aquelas histórias que eu já contei? Então, porque a escola é aqui, e a praia já ali, ó. No final dessa rua. Era muito bom, viu? Gente, agora a gente tá indo buscar o bolo da Sofia. Porque a Sofia fez três anos, né? Essa semana. Aí, como todo mundo trabalha, vamos comemorar hoje no domingo. Mas vai ser só um almoço. Um bolinho simples, né? Por causa da pandemia. Então, nós vamos agora procurar o endereço. Onde foi? Minha irmã colocou no GPS e a gente vai procurar o endereço. Pra ver onde é que é, né? A casa da mulher. Aqui é a praia das Pitangueiras, que passou agora. Esse prédio é muito famoso no Guarujá. É sobre as ondas. Que divide uma praia da outra. Agora nós vamos chegar na praia das Astúrias. Ai, gente. Olha isso. Não gravei direito, né? Mas essa vista aqui é perfeita. Pior que no caminho aí, eu comentei. Ai, o mar tá azulzinho. O meu cunhado falou. Que nada, menina. Tá verde. Trânsito, né? Ó, que bonito o bolo, ó. Ó, piscina. É um danado ali naquele prédio, ó. Bonito. Olha o bolo da Pega. Com o porco. Olha então. Ah, não é tão grande não a piscina, é pequena. Um pedrão. Ó, a pedra ficou bem bonita. Ficou até de decoração. A pedra no meio do negócio. Nós estamos perdidos. Nós viemos buscar o bolo da Sofia. Aí nós estamos perdidos procurando o endereço. Hoje é aniversário da Sofia. A Sofia fazendo três anos. Aí a gente vai fazer... A Erika tá fazendo um bolinho na casa dela. E nós viemos buscar o bolo. Faz mal tempo que a gente tá rodando, caçando o endereço. Olha que bonita essa planta. Eu tenho essa planta ali também na frente de casa. A cor de rosa. Ó. É pra voltar no bolo, tá? É bonito também. Invernizadinho, né? É, invernizado fica bonito. Bonita essa planta aqui. Que planta é essa? Você pede pitanga? Não, pitanga não é. Sei lá. Olha que bonita. Flamboyana eu acho que é. Nome dessa árvore, né? Que bonita. É casarão, hein? Ah, é quartinho pra lugar e outro pra cima que é um casarão. É uns quartinhos pra mim mesmo, ó. Não, mas essa planta aqui é espirradeira. É mó bonita. Dá uma flor bonita. Tá bom. A ponte, Edu. A ponte. Eu gostei da ponte. Eu vou filmar a ponte. A gente quase cai lá dentro. Da hora. É. Aqui é pé de cuca, né? Também secou. Ó a ponte. É. Eu nunca passei por aqui, não. Aí é um rio, né? Eita. Aí, ó. Cai, ó. Segura aí, Érico. Sofia caiu, ó. Também. Para um pouco. Ó a ponte que nós vamos passar ali, ó. Bem estreita. Cuidado, hein, Pabon. Aí a gente vai cair nessa ponte aí, ó. Ó a ver, Maria. Olha isso, ó. Olha. Maria, segurar bem a câmera aqui, porque senão... Ó, deu para passar. Olha isso. Olha que caixa bonita. Bonita, né? Esse investimento aí é... É do bom, porque não... Ah, mancha assim. Olha lá embaixo, manchado. Hoje em dia parece que estão fazendo coisa para não durar, pô. A maioria dos investimentos estão manchados. Queria saber que fruta é essa aí, ó. Que bonita. Pitanga. Esse negocinho vermelho. Eu queria ter na minha casa. Isso aí. Por que vocês estão rindo? É o bolo, filho. Ali na casa da Pepa. Olha o bolo da Sofia ali, ó. Da Pepa. A mulher errou o... O ando da Sofia. A Sofia está fazendo três. Aí a mulher colocou dois. Aí para não dar barraco, minha irmã... Não liga não, mãe. Sofia está aqui assistindo desenho. Ele está com fome. Eita o buraco ali que a gente vai passar, ó. Aqui, ó. O carro é alto. É uma casa tão bonita nesse bairro. E não tem nem asfalto, né? É por isso que o pessoal reclama. Para lá, para o bairro que a gente mora, é tudo asfaltado. E aqui... E aqui está desse jeito. Ah, Fábio, por isso que tu ia passar por essa ponte. Deve te xingar. Outra ponte? Não tem juízo? Ah, não. Aqui não dá, não. Aqui não dá, não. Já pensou? Ah, não. Fábio querer ficar nessa ponte. Não, não confio, não. Vai ter que descer todo mundo para empurrar. Olha, fala a verdade. Eu estou com fome. Todo lugar que a gente passa, cheira de comida. Não confio, não. Mas também vai dar duas horas, né? Lá na embeceria, a gente está querendo tudo isso. A Sofia vai ficar dormindo. O Fábio falou, Fernando, tu vai demorar para você não, Fábio. Espera aí, que eu já estou voltando. Vamos para a praia. Não dá, Sofia. Tem o cabelo lá por causa do vento, mamãe. Não, deixa eu comer aqui. A minha filha daqui, ó. Me corta. Chegando na civilização. Não, é muito sufoco. Passou em uma ponte, se perdeu. É. Ali o carro preso, não dava para passar. Ah, aqui a gente está do lado da loja China, né? A menina chega e está assustada. Ah, até eu estou? A loja China está aberta. Tá. Credo, esse pessoal só quer lucrar. Domingão de votação. Tudo aberto, ó. E pior que tem gente que vai, né? Porque se eu parar, se eu entrar. Aqui é a da Mãe de Barros. É uma loja de comércio também, né? Rua de comércio. Mas aqui tem mais comércio chique, sabe? Aqueles comércio chique de loja de... Decoração de interiores. Tudo mais caro. Lá em Vicente Carvalho é mais... É mais acessível os preços, sabe? Ai, caramba. Não, aqui tem misturado. Loja de decoração, tudo mais caro. Aí em loja Vicente Carvalho é mais povão. Dá para entrar em qualquer loja lá e comprar. Se você levar para o menos sem reais é para comprar alguma coisa. Aquela loja que eu já fiz um tour. Que eu fiz aquele dia que eu fui na loja de Natal. Está chegando. É aqui, ó. Lojas Mel. Bem aqui. Bem granul. Ai, que lojas Mel? Lojas Mário. É? Não é que eu estou... É porque eu fui na lojas Mel também. Aquele dia. Cheguei faz uns 40 minutos. Eu só cheguei, aterrizei no sofá e lá fiquei sem coragem, ó. Minha situação toda bagunçada. Vou trocar de roupa. Não repare na minha casa, hein. Minha casa está aqui, mausoléu, danado. Roupa para tudo quanto é lado. Bagunça. Hoje é domingo. Hoje não é dia de faxina. Hoje não é dia de fazer nada. Mas também, minha filha, para que bagunça tanto, minha filha? Né? Então, eu vou só pegar uma roupa leve. Para eu tomar um banho. Pentear essa juba. Isso aí. Olha a situação que eu deixei essa casa. Tudo bem, né, gente? Quando eu chegar, eu sento por aqui e arrumo. Né? Eu vou pentear o cabelo. Eu lavei o cabelo, só que eu passei um... Um silicone que não se deu para o meu cabelo. Ficou gorduroso. Tia, nada! Como é que é? É fico. É fico. É fico. É fico. É fico. É hora. É hora. É hora. É hora. É hora. Sim. Pum. Sofia! 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 Vamos, Sofia. Apaga a Bela. Não tem nenhuma amiga não para brigar com ela? A gente posta na internet Vou postar no meu canal pra ganhar dinheiro Nós nos perdemos procurando o endereço Da mulher do bolo, né? Que minha irmã encomendou, mas valeu a pena Ai meu Deus, que bolo bom danado Com certeza um pedaço só Não vou comer, né? Gente, então esse foi mais um vídeo Aqui do canal, espero muito que vocês tenham gostado Tá bom? Agora eu vou curtir o churrasco um pouquinho Vou comer Vou brincar um pouquinho com a Sofia Até o próximo vídeo, tá bom?